E aí Aí é o Fred fala pra ele entrar aí Entra aí Fred, o portão tá aberto meu pai tá gravando vídeo Oi Fred Esse cara de novo gravando vídeo esse cara não tem nada com nada Oi Cadê seu pai tá aí Oi Seu pai tá aí, ele tá fazendo o que? Ele tá gravando vídeo? Fala pra ele que eu vim buscar meu dinheiro com ele vim cobrar meu dinheiro com ele Fala pra ele entrar aí Meu pai falou pra você entrar aí Ah, tá bom Tá aí né, como é que vai vocês aí criançada? Tão bem? Tão bem tio, meu tio Tá bem tio, tá bem? Beleza, maravilha né Cadê ele tá aqui gravando vídeo? Rapaz, seu pai só quer saber que grava vídeo né Ô Fred, entra aí Ô Edmilson, pastor Edmilson Você tá aí rapaz? Vai gravando vídeo É, eu tô aqui, tô aqui gravando os vídeos aqui É, tô criando uns conteúdos aqui pra me colocar aí na... nas plataformas aí Eu vim buscar aqui aquele dinheiro lá que eu emprestei Ah, agora eu não tenho não, cara Infelizmente agora eu não vou ter não Mas assim que eu pegar seu dinheiro pode ficar tranquilo tá? Passa o pix pra mim que assim que eu tiver seu dinheiro aí eu vou fazer um pix pra você Eu acho que eu tô até seu pix ali ainda ali Tá, tá lotado ali Aí assim que eu pegar o dinheiro eu faço o pix pra você Fica tranquilo Mas tá bom, você não tem não né Mas esse é o paciente eu espero Para que você tivesse me dá Rapaz, para com esse negócio aí de gravar vídeo Esse negócio aí não dá nada não Eu falo pro pessoal aí Isso aí não dá nada não Isso aí ó Isso aí as pessoas enganam Eles mostram pra gente que tá ganhando grandes influenciadores Ganhando dinheiro na internet Isso aí não ganha nada não, rapaz Para com isso Isso aí nem quer a gente desanimar não Isso aí não dá nada não O senhor veio tá procurando o serviço Tá trabalhando tá aqui ó Gravando o vídeo irmão Isso aí não dá nada não É bom ser bom Eu acho que você parar com isso aí Procurar outra coisa pra fazer Isso aí não dá nada não Tá bom? Aí beleza Mas é só um É só um conselho mesmo pra você rapaz Para com esse negócio aí Isso aí não dá nada não Mas tá bom Tá bom eu vou lá então Vamos irmão Tá bom Amém Fica tranquilo aí viu Amém Deus abençoe Tchau Tchau criançada Tchau Tchau O cara não quer saber de nada rapaz O cara não quer saber de trabalhar rapaz O cara tá fazendo vídeo ali Não tem nem tripé não tem nem nada Pra fazer o vídeo direito O celularzinho velho tá achando que vai dar alguma coisa Que Deus da misericórdia Mas tá bom Tentei no cocô Tem aguentado Ô rapaz Lembrei agora Tivei fazer um pix pra o Fred Deixa eu fazer logo um pix pra ele aqui Já era pra mim ter feito Apagar logo ele aqui Vou pagar até com um pouquinho a mais aqui Por causa da questão do juros Que eu demorei demais de pagar ele Ah, cansado Rapaz, eu vou aproveitar que já estou próximo Aqui a casa do Edmilson Vou passar aqui pra ver se ele não já tem meu dinheiro Que eu estou precisando, eu já estou liso Demirso, Demirso Ô Fred, entra aí Fred Ô rapaz, eu estava passando aqui, eu lembrei né Eu lembrei que eu estava passando aqui perto, eu lembrei do meu dinheiro Falei, vou aproveitar, vou passar ali pra ver se ele não já tem meu dinheiro Ah, você agora seguiu meu conselho né Você abriu um lava rápido, foi? Lava rápido? Como assim lava rápido? Não? O que é isso? Nada aqui, nada Aqui eu comprei É seu? Eu comprei, eu comprei esse de agora Eu comprei esse carrinho aí, essa motinha aí Ah, eu achei que você tinha abrido um lava rápido rapaz Mas como assim? É seu mesmo esse carro, essa moto é seu? É, graças a Deus de eu ter me abençoado né É como você comprou um dia desse e você não tinha nada Conteúdo, criando conteúdo cara Estou criando conteúdo aí, estou me esforçando a cada dia Entendeu? E tem visto o resultado, graças a Deus A gente está aparecendo, é assim mesmo Verdade mesmo? Hã? Criando conteúdo A gente vai trabalhar, trabalhar, trabalhar As pessoas não vão ver nada, mas uma hora o resultado aparece Ah rapaz Nossa É né? Rapaz, eu sempre acreditei em você Rapaz, eu sabia que você era capaz mesmo Tá bom, tá certo Eu sempre subi que você era capaz mesmo Eu sabia que você ia conseguir, que você ia chegar lá É isso aí mesmo, continua aí Vou dar força, aí vou começar a curtir seus vídeos Aí vou curtir mais seus vídeos Aí vou dar mais like nos seus vídeos Acabei de fazer o Pix agora pra você Aí, olha aí no seu celular pra você ver Tá com o celular aí, dá uma olhadinha aí pra você ver Já paguei, já Ah, você já fez meu Pix? Ah, não vi não, deixa eu dar uma olhada aqui pra me ver Hã? Você fez mesmo? Aí Você mandou dinheiro aqui a mais, rapaz Você mandou a mais, acho que você deve ter mandado errado É, eu coloquei um pouco a mais A questão dos juros Tá bom Eu vou lá então Tá bom Boa sorte aí Continua um bom trabalho aí Obrigado e desculpa qualquer coisa É a demora, tá bom? Deus te abençoe Tá bom, tudo de bom Beleza Valeu Tá certo E você? O que você acha disso? Apoiar Depois que já deu certo Vai apoiar É pegar carona Pegar carona no teu sucesso Vai ter pessoas que vai tentar te desanimar Porque não tá no mesmo foco que você Não está com a mesma visão que você Tá? Às vezes não é nem por maldade delas Elas não tem o mesmo plano que você tem em mente Então Não desista dos teus sonhos Não desista da tua caminhada Não desista dos teus projetos As pessoas Elas vão estar te aconselhando Mas com a visão dela Elas vão até achar que tá te aconselhando pra alguém mesmo Mas às vezes vai te tirar tudo o foco Vai tirar tudo o foco do teu projeto Projeto que Deus colocou no teu coração Por isso não desanime Siga em frente Foco Força E fé E linha na pipa Ainda que o teu sonho pareça impossível E que ainda ninguém acredite Acredite você e seu sonho Deus deu um sonho e a revelação a José Quando ele conta o seu sonho Nem mesmo os seus familiares acreditaram Mas isso não impediu que o seu sonho se tornasse realidade Sabe por quê? Porque o único incrédulo que pode impedir que o teu sonho se torne realidade É só você mesmo Por isso Acredite Confie Tire o teu sonho Os teus projetos da teoria E pratique Mesmo que ninguém acredite E torne-os em realidade E torne-os em realidade E torne-os em realidade